O metrô de Terezinha virou alternativa para a população que precisa do transporte coletivo. Débora Radaz, está chegando aqui com as informações. Além do metrô, como a gente já conhece, existe a possibilidade de mais investimentos e transformar o metrô em uma outra coisa, em um novo conceito. Débora, boa tarde para você. Boa tarde, Gelsa. A você e a todas que acompanham o Jornal do Piauí. A gente sabe que o metrô já é bem antigo, chegou na década de 90, pelo ex-governador Alberto Silva, um velho e terça bem antigo. Em 2018, novos chegaram ao Piauí. Três, na verdade. Então, de lá para cá, a gente está utilizando três. E a gente fala mais do metrô nesse período de greve de transporte coletivo, de transporte público. E aí, é uma alternativa para as pessoas. Só que o metrô, além dessa alternativa, é uma alternativa mais que limitada. Centro, zona sudeste, não abrange zona sul, nem a zona norte, nem zona leste. Mas esse é um dos projetos, um dos pontos que faz parte dos planos da Secretaria Estadual de Transporte, que é a revitalização e a mordenização do metrô, Gelsa. A gente vê agora que muitas pessoas estão utilizando, cerca de 500 pessoas por viagem. No final do dia, se a gente for contar direito, daqui a pouco a gente vai ver na reportagem, 9 mil pessoas passam por dia no metrô ali. A passagem é só um real, o VLT está novo, mas algumas condições ainda são precárias, como as estações, é o próprio VLT, como ele é novo e as trilhas são bem antigas. Isso vai passar também por uma reforma, duplicação dessas vias, para que possam também se estender a outros lugares e ampliar a quantidade de viagens. Tudo isso, Gelsa, tem um plano, tem um investimento, tem um valor, tem uma verba aí no ponto, né? E pronto para executar as obras da revitalização do metrô aqui na capital. Vamos acompanhar então, Débora? Vamos. Vamos ver. Ele chega em Ponente. Avisa que está se aproximando para mais uma missão do dia. Levar os passageiros aos seus destinos. Das 7h25 às 18h30. Ele passa por nove estações, partindo da Praça da Bandeira, finalizando na estação do bairro Itararé. O metrô fazia oito viagens por dia. Com aumento de 50% da procura por conta da greve do transporte público, uma viagem foi acrescentada. Agora são nove. A capacidade é de 600 passageiros. Cerca de 500 utilizam diariamente. Contando as idas e vindas da Zona Norte à Zona Sudeste, no final do dia, cerca de 9 mil pessoas passam por aqui. Nossa equipe de reportagem acampanhou os passageiros que utilizam esse transporte diariamente no horário de pico, entre meio-dia a uma da tarde. Partindo do centro, estação da Freire Serafim, ao bairro de Seu, Zona Sudeste. Essa aqui está sendo a alternativa agora para vir para cá estudar. Já que não está tendo ônibus, tem que ter assim, já que não tem o dinheiro também para pagar outro tipo de meio de transporte. Sem ter transporte, não tem a diferença aqui. Mas, tipo, um lugar não tem como a gente ir para ir para o médico. A gente tem que pagar um Uber, pagar um táxi, para ir. Esse não é o único motivo de insatisfação. No bairro Itararé, Zona Sudeste da capital, uma das estações está assim. O local de venda de passagens está sem funcionário e cheio de sujeira. É tanto mato que não dá para ver a linha férrea. Poste de iluminação está danificado. Olhando de longe, o lugar parece estar abandonado. Nesta outra estação, no bairro de Seu 2, a situação também não está diferente. A Meire Lene, que precisa ir ao centro, chegou minutos antes do horário da chegada do metrô e não conseguiu comprar a passagem. Ninguém aqui. Principalmente, já era para ela estar aqui, por conta que o metrô era para ir e voltar. Aí, como ele está indo e voltando aos poucos, devagar, mas vamos esperar um pouco, né? Mas ainda há esperança dessa realidade não ficar muito tempo fora dos trilhos. É que, desde 2017, existe um recurso garantido através de um contrato de financiamento entre a Caixa Econômica Federal e a Secretaria Estadual de Transportes. O dinheiro será gasto na compra de três VLTs, na reforma das nove estações existentes, na construção de um centro operacional de controle, na duplicação da linha férrea e na revitalização total da linha, que dá 3,8 quilômetros. O antigo metrô funcionou até 2018. Em seguida, três novos VLTs foram adquiridos, mas inadequados para as linhas. E, por isso, elas serão revitalizadas e duplicadas. O mais importante hoje seria a recuperação dessa linha toda existente, cerca de 13,8 quilômetros, construção de alguns elevados, como o da Higino Cunha, a reforma das estações, reforma e ampliação das estações, que estão bastante precárias, e a construção desse centro de controle operacional. Este contrato de financiamento é de 2017, ano que foi comprado e fabricado, três VLTs que estão ativos hoje. No momento, o projeto precisa de avaliação e autorização. Aprovado, os trabalhos podem começar ainda neste semestre. Uma vez a Caixa Econômica aprovando este projeto, irá nos autorizar a licitar, e a nossa expectativa é que ainda este semestre a gente tenha essa obra já contratada para início imediato. Quanto à limpeza e melhorias na estrutura, o gerente promete solução para os próximos dias. Nós estamos já com empresas, já que foram licitadas, já contratadas, fazendo toda a limpeza do grosso, tá certo? E também fazendo capina, poda e varrição, não é? Com o comitante, nós estamos com equipes, tá entendendo? No campo, indo de casa em casa dos moradores do entorno dessa vala, tentando conscientizá-los, né? Sobre a questão ambiental, do meio ambiente, e também dos problemas que isso causa, né? E que essa alternativa de transporte público colabore cada vez mais com a demanda de quem precisa. Para mim é uma maravilha isso aqui. Isso aqui é um sonho que o Alberto Silva deixou para nós, realizado. E aí, Débora, olha, o metrô funciona, tá lá, a população utiliza. A ideia, na verdade, é transformar isto numa coisa que abrange a maior quantidade de pessoas, a maior população. E o projeto aponta para essa direção, né? Isso mesmo, Joelson. E que essas fragilidades que nós mostramos na reportagem, como a questão da limpeza, está começando a ser resolvida. A revitalização também, se der certo, né? De acordo com a Secretaria Estadual de Transporte, ainda neste semestre, já começa o investimento, 224 milhões investidos na reforma do metrô. E também sobre a bilhetagem, que nós mostramos aí na reportagem, a Secretaria Estadual de Transporte, juntamente com a Companhia Metropolitana de Transporte Público, já pretende, já, é reformar essa questão da bilhetagem, deixar algo digital. Então, até os próximos meses, a gente vai ver novos projetos relacionados à bilhetagem.